Ontem tinha aquela expectativa toda da aprovação da medida provisória que prorrogava o prazo de adesão ao refis, que na realidade a gente ficou aí alguns dias, acho que dois, três dias, né, sem possibilidades de nada. Se o produtor quisesse fazer a adesão, ele não tinha mais essa oportunidade e foi aprovado ontem à tarde. Então agora está valendo até o dia 30 de dezembro, o que gera uma expectativa aí para lutar mais uma vez, né, continua aquela luta para acabar com o passivo. Vamos lá, o Bartolomeu Brás, presidente da ProSoja Brasil, mandou um recado. Olá, produtores, eu sou o Bartolomeu Brás, presidente da ProSoja Brasil, estou aqui do lado de Márcio Bonese, presidente da ProSoja Paraná e Lucas da ProSoja Mato Grosso. Na tarde de ontem, acabamos de aprovar a medida provisória 842, que prorroga o Fundo Rural para 30 de 12 de 2017. Essa conquista é dos produtores e das associações de produtores de soja do Brasil. E quero deixar aqui que na manhã seguinte nós iremos até o Palácio para que seja sancionado e que o produtor fique livre, mais uma vez, dessa dica do Fundo Rural.